Quando ela fizer o deita no lugar do senta, você não repete o verbal, só o gestual, tá? O verbal é sempre uma vez. Olha, alguém treinou o caminhar para trás na direita? Ah, parabéns, hein? Entra no trampo também, patrão. Chama ela aqui, ó. Patroa, o patrão vai chamar ela, tá? Põe as mãos para trás, paga ela e põe as mãos para trás. Pode ficar aí que eu vou chamar de novo, tá? Você vai chamar ela de novo, tá? Esse giro na direita, a gente começou a treinar esses dias, patrão. O legal do patrão é que ele é grandão, ele faz o junto, não precisa nem levantar a mão. Não, né? Porque ela não alcança. Não. Ainda não. Eu e você tem que levantar a mão. Sabe que ela não encontra aquele ali, ó, que tá ali. Nossa. É. Nossa mesmo. Patrão, verbal um segundo depois gestual. Tá junto, tá? Vou dar uma dica nova pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.